Então, para mais um exercício de fixação a respeito dos itens que já conversamos a respeito de um wrap, nós vamos usar agora a mesa, tá? E podemos usar a mesma textura, ou você pode mudar de textura, conforme eu já indiquei em vídeos anteriores para você, sobre os outros sites e outras texturas que você possa se interessar em fazer. Agora aqui, nós vamos tentar trabalhar um pouquinho mais sobre UV unwrap. Em vídeos próximos, a gente trabalha com sim. Sim significa costura, tá? Mas eu vou deixar um pouco mais para frente para você. Então, vamos isolar essa parte aqui. Vamos, em primeiro lugar, passar para UV edit. Nós estamos ainda com o barril em foco, vamos tirar o barril de foco, clicando em slash, clicando em slash de novo para a gente conseguir a mesa. E pode verificar que a mesa já foi desdobrada, porque ela saiu de um cubo. Então, essa parte aqui foi a parte feita pelo blend, tá? Ela não tem material nenhum e nós vamos colocar o material aqui para ela. Então, primeiro material, agora a gente vem aqui em base color, clica aqui e clica em image texture. Não está preto assim, porque o blender ainda não sabe muito bem o que nós queremos, qual é a imagem, qual é a textura que nós queremos. Nós vamos colocar aqui essa inicial, que ela já está sendo dividida com outros objetos, tá? Então, lembrando sempre que se caso a gente quiser fazer mudanças individuais na própria textura, a gente tem que ou lá em nodes, clicar naquele numerozinho do lado que eu já mostrei em outros vídeos para você, ou aqui, ó, aqui também você pode clicar e separar a textura das outras, separar os dados de textura das outras, tá? Então, veja bem, se eu clicar aqui, eu vou ver que essa parte central aqui está localizada aqui. E se eu clicar em cada um dos lados, eu vou ver onde estão cada parte. E você pode ver que o tamanho da textura aqui, tanto para essa parte grande quanto para essa parte pequena, está no mesmo tamanho. Se eu ligar os dois, eu vou ver que eles estão do mesmo tamanho. Pode ser adequado ou não. E eu posso fazer uma arrumação manual, ou eu posso tentar de novo fazer um unwrap, tá? Mas vamos lá. Vamos primeiro considerar essas partes aqui. Deixa eu ligar aqui de novo, que pode ser que eu veja outras partes, tá? E agora eu vou aqui. Pode observar que essa parte aqui, ela está muito esquisita, porque ela está todinha, provavelmente, mocosada em alguma coisa. Olha só, ela está aqui em volta, ó. Daquele mesmo jeito que eu mostrei para você com relação ao barril no vídeo anterior. Vamos desligar aqui para você ver. Veja bem, eu vou desligar essas duas seleções que eu fiz aqui. E agora você vai ver que essa parte que está selecionada, Shift Z só para confirmar, essa parte que está selecionada, ela está todinha empacotada num lugar só, tá? Então, eu posso clicar em U e tentar Smart UV Project, aqui. E pode ver que eu consigo resultados melhores com relação a Smart UV Project, tá vendo aqui? Ótimo, pode ser que rodando fique melhor ainda, R90. E eu tenho um resultado melhorzinho com relação a essa parte aqui. Agora, você pode ver que as pernas da mesa também estão com uma coisa não muito natural com relação ao que seja madeira, né? Então, vamos lá. Alt A para deselecionar tudo. E eu estou clicando em Shift Alt para eu selecionar somente essa perna. E olha o resultado aqui. Então, você pode ver que dá para a gente achar que isso aqui está tudo em ordem, né? Que é só a gente virar no caso. Deixa eu selecionar isso aqui junto também, porque eu pareci todas. É só a gente virar no caso para resolver a questão. Mas, nesse caso, não é isso que está acontecendo. Se você olhar bem, vamos separar uma aqui. Só uma face aqui. Você pode ver aqui, ó. Ela está junto. Você pode ver aqui, ó. Se eu clicar em G, você pode ver que ela está amontoada uma em cima da outra. Do mesmo jeito que a gente já viu em outros casos no barril, tá? Então, o que a gente deve, o que a gente pode fazer aqui para melhorar essa questão? A gente pode clicar aqui e a gente pode clicar em U e experimentar, apostar em Smart TV Project, né? Então, quem sabe aí a gente consegue um resultado melhor. Pode ver que a gente consegue um resultado melhor. E pode ser que seja interessante, inclusive, aqui agora, você fazer uma rotação para ficar mais parecido com o veio real da madeira. Olha, do mesmo jeito, vamos deselecionar essa. Do mesmo jeito, vamos deselecionar essa aqui. Se você verificar, olha, também tem vértices encavalados aqui. Então, selecionando todas as partes. Opa! Agora, a gente pode tentar de novo o Smart TV Project OK R90. Agora sim, a gente fazer uma rotação para ficar com uma coisa mais adequada, tá? Então, vamos lá. Voltar, Slash no local e vamos voltar para Layout. Então, como é que você melhoraria isso aqui? Arrumando todas essas outras partes aqui, que eu fico devendo para você, mas eu já exemplifiquei com essas duas partes aqui. Você vai fazer a mesma coisa com essa parte aqui, com essa parte aqui, com essa perna aqui. Aqui, você vai decidir se você quer... Você viu que a textura está grande? Você vai decidir se você quer que ela fique grande mesmo. Você quer deixá-la proporcional a essa aqui, tá? E eu acho que você pode arriscar nessa altura, depois de tantas informações, a colocar a textura, talvez a mesma textura, ou uma mais escura, nos caixotes que estão aqui, tá? Mas, nos próximos vídeos, eu trabalho um pouco mais com os caixotes. Isso aqui também é de madeira. Esse aqui, você pode usar tanto a textura quanto o randomize, que já foi explicado em vídeos anteriores, porque ela, certamente, esses troncos aqui, essa madeira usada aqui, ela não é exatamente certinha assim, né? Não existia máquina para nivelar a madeira dessa forma. Enfim, eu vou passando para você essas informações nos próximos vídeos. Quando houver informações que eu já dei, eu vou só situar o vídeo para você, o vídeo que já foi conversado para você. Então, enquanto isso, você arruma o barril, as outras partes, talvez você já tenha arrumado, e as pernas da mesa. E aqui, também cabe bevel. Por exemplo, você pode levar para o modo de edição, tá? E fazer bevel, como nós recomendamos aqui na porta, para ela ficar com um aspecto mais natural, certo? Ok. Então, eu vou fazer isso fora do vídeo, e depois eu apresento os resultados para você nos próximos vídeos. para a gente passar, inclusive, para resolver essa questão da corda, e para a gente resolver essa questão de partículas que existem, tanto no chão, com essas flores aqui, e aqui também, para a gente fazer o telhado, o teto, né? De sapézinho, sei lá o que é isso, algum material vegetal que foi seco, enfim. E a gente faz com partículas, com fios. E isso fica para os próximos vídeos, certo? Então, dê um like se você gostou, e um deslike se você não gostou. E vamos lá, até o próximo vídeo. Tchau.